É isso aí galera, vamos para mais um combate aqui na rede Youtube de TV Agora um combate entre Ricardo Sassman e Bruno Sá Essa luta aí que tá correndo pela categoria 70kg Aqui no MTK, ó a diferença de altura grande entre os atletas O Bruno Sá e o Ricardo Sassman Ricardo Sassman que a gente já viu lutando aqui no canal RTF Em coberturas no Asper FC de Blumenau Se não me falha a memória, falhada Mas eu acredito que seja sim Vou aí cumprimentando todos os meus amigos Aí o Lula que também já fizemos cobertura de combate do Lula Então o Ricardo Sassman Moleque duro, moleque duro E tá aí pra lutar contra o Bruno Sá Você vê aí todas aquelas checagens Nós já falamos em todos os eventos Mas é sempre bom falar e repetir Você não tem nenhuma oleosidade Nas mãos, nos braços Você tá de protetor genital Passa o zigomático Passa o zigomático na vaselina Passa a vaselina ali no rosto Passa a vaselina no supercílio, no zigomático E agora você vai conferir a entrada do Bruno Sá Bruno Sá aqui pelo fervor da torcida É o atleta local Vem correndo ali Para fazer a sua entrada no queijo Tirando A camiseta Boné Tirou a camisetinha Bonézinho Dando aquele abraço no seu técnico Colegas de treino Passa a vaselina na sobrancelha Zigomático e região nasal Últimas chicagens Nada oleoso Coquilha Unhas cortadas Boa sorte E vai lá Adentrando no queijo Lá ele está Luta prevista para três rounds de cinco minutos Ataí Gaspar Ricardo Sassman Bruno Sá Árbitro central Cristiano Padilha Bastante diferença de altura entre os atletas Início de combate Toca a luva ali os atletas Você vê que o Bruno está com a base bem mais aberta E mesmo assim Continua mais alto que o Bruno Sassman Que vai ter que jogar sempre caindo para dentro Para tentar encurtar essa distância Opa Já tomou um flashdown ali Entrando no golpe de encontro Esse é um dos riscos de quem tem que encurtar demais a distância Um atleta muito alto Muita chance de envergadura Que às vezes Entra apanhando Então acaba tomando um golpe de encontro Na sua adentrada No entrar No encurtar a distância Qual o risco de tomar Golpe de encontro E esse golpe acaba sendo muito contundente Pelo aumento das energias Porque são Indo para frente De encontro ao golpe Então as Os movimentos se somam E transformam Em Pancada Em porrada Mais contundente E acaba Desabando e vindo abaixo Não tem jeito não Aí tem a tentativa de clinch Mas fica um pouco difícil Para o Sassman Conseguir fazer um tie clinch No Bruno Sá Porque ele é muito alto Muito alto em relação a ele No caso Eu não tenho aqui a ficha técnica Das alturas Alturas dos atletas Mas eu acredito Que tem de 10 a 15 centímetros Pelo menos De diferença de altura Olha o chute rodado aí Do Bruno Sá Que parou na guarda O Sassman Ele cai para a direita dele Na hora de jogar os golpes Ele faz o primeiro movimento Tirando o rosto da linha Ele tira o rosto da linha Dos golpes Para poder entrar Mas ele fica Ele fica caído para a direita Então é perigoso Ele só sai da primeira Então ele cai para a direita Saindo a cabeça Dos primeiros golpes retos Mas isso se ele continuar Fazendo esse movimento Todas as vezes Fica um pouquinho fácil De prever as entradas Então quando O Bruno Sá Jogar o primeiro golpe E o Sassman Cair para a direita Ele já sabe Que ele pode jogar O próximo golpe Em direção Ao rosto dele Na direita Porque ele não sai Com a cabeça de lá Ele fica caído Com a cabeça para a direita A gente vê Uma posição favorável Para o Bruno Sá Que está colocando o Sassman Com as costas no chão No meio da guarda dele Ele podia estar desferindo bons golpes Mas ele está Jogando de forma Um pouquinho mais Preservada E dominando a posição ali E a torcida gritando Um I Vai morrer Ali Uh Vai morrer Vamos ver Tentativa de se levantar Ali do Sassman Levantou Volta o combate em pé Tentativa de chute rodado Do Bruno Sá Não pegou nada Mas foi um bom chute Olha aí o que eu falei Agora o Bruno Sá Caiu para a direita Perdão O Sassman caiu para a direita E o Bruno Sá Acabou dando um low kick ali Que tirou um pouquinho a base Deu uma balançada Na base do Sassman Mas o Sassman está indo para a frente É um moleque aguerrido Para caramba Já deu de luta Outras vezes Ele cai para dentro Aí está embaixo da câmera A gente vai ter que ver O que está rolando ali Algumas joelhadas Do Sassman A diferença de altura É muito grande Eu acabo falando Muitas vezes isso Porque Em diversos momentos Isso Faz muita diferença Então toda vez que eu noto Que isso faria muita diferença Eu acabo tendo que Que frisar Essa diferença de altura Aí está cinturado Das costas Aí o Sassman Muito querido Botar o pezinho No calcanhar Em vez de derrubar para a frente Você está derrubando para trás Mas está fácil Mas está fácil para mim Que estou aqui de fora Olhando e falando Lá de dentro Com certeza nunca é tão fácil Falar é fácil Aí o momento de esgrima Ainda as tentativas de joelhado Do Sassman Ficam difíceis Porque o Sassman Tem que joelhar muito para cima Para conseguir chegar Na linha de cintura Do Bruno Sá Então acaba ficando fraco As joelhadas Com dificilmente Tem amplitude E ângulo para encaixe Já qualquer joelhada Do Bruno Sá Acaba sendo contundente Porque ele está num ângulo bom Para desferir as joelhadas Porque é mais alto Está aí caindo por cima O Bruno Sassman Já com as costas Na grade Colado no queijo Aí com a mãozinha na grade Já uma montadinha na posição Dez segundos Para o final do round Você vai amarrar Para submeter os dez segundos E aí Final do primeiro round Um round parelho Um round parelho Na mão dos juízes Me arriscaria comentar Talvez um pouquinho Para o Bruno Mas bastante parelho O Sassman andou bastante para frente Mas Ficou Na parte Na luta em solo Em seu tempo Predominante Por cima E o Alguns golpes em pé Do Bruno Acabaram conectando De forma mais limpa Nada muito contundente Mas de forma mais limpa Aí teve aquele momento Do flashdown Ali onde o Sassman tomou Caiu Mas já se levantou Já se recuperou Está pronto para outra E vamos ao segundo round Aí está tendo as instruções Dos seus corners Está bem tranquilo Está bem tranquilo Aí o Bruno A respiração Tranquila Puxou o pulmão Soltou Não está com nenhuma aparência De cansaço Assim Nada fora do convencional Olhinho da água Recomeço Do combate E o Sassman Já está de pé Ali pronto Vamos ver o que O segundo round Nos resguarda Nos reserva Início do segundo round Toca luvas Sassman indo para frente Com a guardinha um pouco mais alta Agora Base firme Desferindo algumas sequências Parando pelo meio do caminho Olha ele caindo para o lado Ele cai para a direita E entra com um cruzado de esquerda Ali olha Cai para a direita Cruzado de esquerda E ainda tenta finalizar Com um chute frontal Uma ponteira frontal E aí tentando Uma queda O Bruno Sá Caiu mas ambos Já se levantaram Ambos de calção preto Aí ambos trocando Algumas posições em pé Alguns golpes passando no vazio Olha o chute rodado Olha o chute rodado Do Sassman Não pegou nada Olha o excelente tempo de queda Ali do Bruno Sá Entrou Agachou Entrou de double leg Derrubou E está lá dentro da guarda Passando para a meia Vamos ver como é que vai No combate do chão Se ambos fizeram A lição de casa E treinaram o solo Mas a queda do 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 Bruno Sá Foi muito boa Muito bom tempo Até não imaginava Que fosse entrar Porque ele está com uma vantagem Ele tem uma vantagem Muito boa na luta em pé Que é a sua altura Então com A necessidade do Sá Não tem que encurtar Sempre a distância O Bruno agachou E entrou de double leg E botou para baixo Aí a meia guarda Com o Sassman Com as costas no queijo Na grade Desferindo alguns golpes Volta em pé Uma tentativa de Mochilar nas costas Do Sassman Acabando andando E volta A combate Para trocação O que a gente gosta De assistir Ali ambos Dão uma afastada Uma respiradinha Um segundinho De intervalo Para relaxar um pouco A musculatura E reoxigenar o corpo Aí o Bruno tenta entrar Com um soco Na linha de cintura E olha o soco rodado Mais uma vez Ele entra de double leg Não entrou também Quando da primeira vez Mas ele acabou Com sucesso De novo a queda Pela surpresa A gente acaba vendo Um atleta Levando uma vantagem Boa na noite Em pé Super tranquilo E entra de double leg Ali Uma surpresa Para O adversário Que acaba Aceitando a queda Aí ele desfere Alguns golpes De dentro Da guarda Do Sassman Sassman tenta Prender E limitar Os golpes Do Bruno O quanto pode Alguns que outros Golpes Sempre vão entrar Não adianta 100% limpo Não vai dar Virou de costas Tentou levantar Levantou Mas o Bruno Já entra de novo De queda E bota de novo Sassman Com as costas No chão Aí o Sassman Com as costas No queijo Aí o Bruno Opa Mais uma queda A queda De cadeirinha Onde ele bota A perna Por trás E puxa Para o lado Olha o chute Rodado Do Bruno Sacco Não pegou Mas foi um chute Muito bem executado Final do segundo round Vamos às orientações Dos corners E vamos para o terceiro E último round O round Que vai definir O campeão Vamos prestar atenção Nas instruções Dos técnicos Vamos ver o que eles falam Vamos ver se a gente consegue Ouvir alguma coisa Confere aí a passagem Da hand girl Já vê o Sassman Você vê nas orientações De seu corner A equipe médica Aí dando uma conferida Ver se está tudo ok Se vai enrolar o terceiro round Ou não Aí o Bruno Aparenta estar bem Também Ambos estão bem E vamos ao terceiro E último round Terceiro e último round Entre Ricardo Sassman E Bruno Sá É isso aí Vamos lá Terceiro e último round Tocam as luvas Sassman 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 Segunda metade Segunda metade do último round Olha aí O Sassman Tentando um tie clinch Opa Mais um flashdown Do Sassman Tomou no primeiro Agora mais um Agora no terceiro round Mas ele se recupera muito bem Recuperou rápido A gente vê um pequeno sangramento Ali embaixo do olho direito Do Sassman Nada muito preocupante Mas é possível que os juízes sempre Levem em consideração Sangramento O grau de contundência dos golpes Dos atletas Enquanto isso Vem ou não Afetando O atleta adversário Vai aí o Bruno nas costas Desfinindo alguns golpes E final de combate O Bruno que já não aparentava tendo O Bruno não Ali o Ricardo Sassman Ficou na posição um pouco Desvantajosa E o cansaço E lógico também Uma situação em que o Bruno Estava dominando ali Controle do Bruno Desferindo alguns golpes Desferindo alguns golpes contundentes E acabou não saindo Cansado Acabou não conseguindo Ter energia para mudar Essa era aquela posição Desconfortável E O juiz Vê por bem Interromper o combate Então vence por nocaute Técnico Bruno Sassman Olha o replay Opa Pegou um golpezinho Na nuca Dois ali Mas enfim Já estava liquidada A fatura E foi como nocaute Técnico Você vê aí O anúncio oficial Do vencedor Deste combate Técnico